E o paredão do brega, só cachaça, bora na pegada com o Gil Pegadão Vai, 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 vai Ai, amor, se faz todos, todos Quero fazer amor, amor bem gostoso Amor bem gostoso, amor tá gostoso Eu, beijando sua boca, acaricio teu corpo Amor tá gostoso, amor que gostoso Amor, devagarinho, beijando teu corpo Até chegar no pescoço Amor faz gostoso Amor faz gostoso Tomamos um vinho gelado E eu todo arranhado A cama cheia de flores Amor faz gostoso Amor faz gostoso Amor que gostoso É, eu sou assim Eu faço tudo o que você quer Depois do sonho de toda mulher É ser amada Ser desejada É ser amada É ser amada É ser amada Amor, amor, amor Amor faz gostoso Amor faz gostoso Você satisfaz Faz gostoso Amor 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 faz gostoso Outra vez Amor faz gostoso Amor faz gostoso Amor faz gostoso Amor faz gostoso Legenda Adriana Zanotto